Hoje, um sábado, não me lembro a data, acho que é treze, ou é doze ou é treze. Marquei com o nosso brother Edmilson. Alguém um tempo num comentário falou de um escolar qualificado que era parecido com o meu, que rodava lá no paro da prefeitura, ele aqui ó. Tá aqui ele, o S22 aqui, vocês tinham falado, o S22. Eu vim aqui, que eu vim cumprir o horário aqui, que ele me pediu. Aí eu tô aqui, hoje eu tô com esse micrinho, mostrando o micrinho pra vocês aqui. Aqui ó, tô com esse micrinho aqui. Virar a câmera pra mostrar pra vocês o carro, o Aliteuto S22. Mostrar pra vocês galera. Aí eu tô aqui cobrindo o horário aqui, nesse carrinho aqui. Então assim galera, o rapaz, tô lá no caminhão né. O rapaz me fez uma proposta boa, pra se eu quisesse ficar no carro. Tá aqui o micrinho galera, ó. As bancadinhas dele, tudo né. Ele possui um sistema de ar. Ele tá meio assim por dentro galera, porque é questão dos motoristas né. Os motoristas que vão passando, não vão dando essa atenção. E o rapaz, ele é igual a Ciamo. Você falou, ele manda fazer e deixa o carro bonitinho. Porque ele quer o carro apresentável. E aí a galera que rodou aqui, não teve esse cuidado. De informar o dono. Esses detalhezinhos que tava caindo. E o rapaz que tava me falando, Edmilson ali. Que me conseguiu pedir pra você fazer essa diária. Ele falou, rapaz, o rapaz se falar com ele, ele manda fazer. Mas o pessoal não quer. O pessoal só quer saber de ganhar dinheiro. Não quer andar com o carro bonitinho. Entendeu? Esses detalhezinhos assim e tudo. O carro tá sujão por dentro. Entendeu? Aí, ele sempre falou. Paz, o carro tá sujão galera. Tem que dar um trato. Tá sujão. Aí ele possui ar-condicionado viu. É. Só que tirou o compressor pra fazer um reparo. Mas, o carro tem ar galera. Ar-condicionado. E o... Depois eu gravo mais pra você. Ele vai ficar lá em casa comigo. Eu gravo mais pra vocês os detalhes. Eu também não conheço muito o carro. E aqui galera, o... O... O Apache. Que um colega comentou lá. Alguém que acompanha. Tá aqui galera, o Apache. Mostra uma coisinha lá pra vocês por dentro. Mostra ele por dentro pra vocês. Olha o dono dele ali, Edmilson ali. Gente boa Edmilson. Mostrar pra vocês aqui uma coisinha nele. Que... Carrinho do homem aí. Como é galera por dentro. Olha o bancão do carro do homem galera. Olha o banco. E aí? Vocês já viram um colativo com um bancão desse? Ele só não baixou o volante. Mas olha o painelzão. Pintou. Deu um verniz. Ficou bonitão. Aí galera. Carrinho por dentro. Como é. Ele é a mesma configuração do de seu elmo. Três portas. Só que... O que é que acontece? De lá fechou a porta. Tirou o elevador. E passou o banco. Então aqui hoje são 46 lugares. De assento. Fora os que vão de pé. Mas o carro é inteirão. O painelzinho dele todo bonitinho. Boa. O painelzinho todo bonitinho. Edmilson reformou ele. Ficou inteirão. Mas eu gostei do banco. O bancão de meses seis mesmo. Ele adaptou os trilhos lá de baixo. Ficou legal. Já no meu lá. Eu tive que mudar a furação do banco. Pra poder baixar. Mas depois eu gravo mais pra vocês. O pessoal tá chegando aqui no carro. Depois eu gravo mais um conteúdo pra vocês. Pra não ficar... Pra não ficar mais. Tá aí o micrinho. Essa marquinha de proibido carona. Dá uma fotinha aqui pra vocês. Pra quem acompanha o canal. Esse carro era da BTU, né? Rodava ali o clínico lá de Claudio de Freitas. Com esse canto lá. Aí tem uns detalhinhos pra fazer, né, galera? De pintura. Mas o dono dele falou que quer pintar. Aí o dono dele me fez um convite. Inrecusável. Pra rodar aqui nele. Aí eu vou ver. Como eu já falei. Eu sou um cara casado. A gente tem que conversar com a esposa. Porque... Não é... A conversa com a esposa que eu falo, galera. Não é pedir uma permissão. É porque algumas decisões a gente tem que conversar. Fala, como assim? Hoje a vida é em casal. Eu e minha esposa, então... Tudo, qualquer decisão que eu vou tomar. Antigamente eu chegava e fazia. Agora não. Eu peço uma segunda opinião dela. Entendeu? Tem coisa que ela não liga. Ela fala, você que sabe. Tem umas coisas que ela já abre o olho. Será que isso realmente é assim? Será que dá? Será que não dá? Entendeu? Então... São essas coisas. Né? Essas coisas. Esses pontos de vista. Ela faz. Às vezes ela fala, é isso mesmo que você quer. Será que dá? Entendeu? Assim, esses pontos de vista. Então eu vou conversar com ela sobre isso. Para ver o que é que ela acha também. A primeiro modo, eu gostei porque é perto de casa. O caminho eu tenho que viajar. Né? E eu vou ver com ela. O que é que ela acha. Qual a... A sincera opinião dela. Né? E vamos ver direitinho aqui. O que é que acontece. Valeu? Então é assim, galera. Eu gravo mais coisas sobre esse carlinho para vocês, né? Mostra ali a motorização. Essas coisinhas dele. As curiosidades que eu achando. Aí eu vou falando com vocês. Valeu? Até mais tarde. É isso, galera. Eu já estou em casa. Eu já tenho um tempinho. Tem umas duas ou três horas que eu já estou em casa. Aí eu estou dando uma olhadinha aqui. Nas coisinhas dele. Os banquinhos estão um pouquinho judiados, tá vendo? Está lascado assim. Na verdade, ele está lascado. Ele está desgastado do tempo. Pelos padrões lá fora. Agora você já viu que o carro foi um BTM, né? BTM? BTM. 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 Foi BTM. Eu botava uma bancadinha dessa de duas até ali. Eu creio que dava. Aqui. Tirava essa de uma daí. Então. Mas não ia ficar estranho. Tirar isso aqui. Aí não ia ter janela ali. Faltava um desses de dois ali. Nessa fileira ali. Ia ficar. Mais dois lugares. Mas aí ia tirar as coisas da plaqueta. Bom. Segundo a plaqueta, ele é um Newbus Thunder. Né? Thunder Plus. Ele é um Agrale. Né? MA 10.0. Do ano de 2009. Fabricado para 2010. Galera, eu não vou mostrar a plaqueta. Porque ali tem número de chassis. Né? Coisas. Do carro. Lotação 37 lugares. É. Carreiro é um Agrale, galera. Primeira vez que eu trabalhei com um Agrale na minha vida. Que eu dirijo no Agrale. Ele tem um vazamentinho ali, galera. Mas ali eu já falei com o rapaz. É da bomba de embreagem. Ele vai ajeitar para mim. Né? Então, como eu estava falando lá no início do vídeo. O rapaz me fez uma proposta para vir trabalhar neste veículo. Só que pelo valor, galera. O horário é bom. Só que assim. Eu falei ali, ó. Eu estou num serviço que me paga X. Se você pagar X. Eu fico. Porque dentro de casa não precisa viajar. E lá eu ganho X. Mais a comissão. Em cima da distância que eu vou andar. Entendeu? Mais a compensação. Eu vou estar dentro do meu estado. Do meu município. Rodando. Aí. Eu comecei com ele. Mas assim. Para mim está demorando muito esse caminhão de sair. Entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu não aguento ficar parado. Eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Entendeu? Vou botar um cheirinho aqui. Mesmo que o carro surja. Mas eu vou botar um cheirinho só para... Para ficar cheirosinho mesmo o carro. Então é isso. Eu não aguento ficar parado. Eu sou uma pessoa que... Mas que eu esteja ganhando dinheiro lá. Um rapaz mesmo parado. Eu não... Eu não tenho paciência. Para ficar parado. Vocês veem que ele está sujando. Está sujando galera. Os detalhinhos. Eu não vou limpar. Aí. Porque eu não vou ficar no carro. Também não vou limpar. Para deixar o cara vir aqui. E empurrar tudo de novo. Passa um paninho ali. O carro. Você vê. O carro não tem nem franela. O carro não tem nem uma franela. Deixa eu ver aqui. Tem um cheirinho aqui. Estacol. Eu faço aqui as coisinhas. Documento está ali. É... O homem é brabo. Estou levando uma placa de proibido carona. Ah... Isso aqui para quem é eletricista da antiga. Vai saber o que é isso aqui. Isso aqui você bota no negativo. E vai encostando nessa pontinha do ferro aqui. Onde acender a luz está passando corrente. Se não acendeu. Está zerado. Vou puxar ele para fora. Vou puxar ele para fora. Detalhes para vocês. Aqui seria o pneu de socorro. Mas o pneu de socorro está lá na mala do fundo. Esse pneuzinho traseiro. Está formado. Como sempre. Como não é caminhão. Então... Não pega tanto peso. Então... Não é necessidade. Eu gostei daqui que são as lanterninhas de LED. Todo no LED. Está vendo? É o mesmo do... Apache. S21. S22. Não sei se é do VIP. Mas é o mesmo do Apache. Aqui tem um bagageiro no fundo. Ele está trancado. Está trancado. Depois eu abro para vocês ali. Plaquei aí para quem quiser consultar. O para-choque aqui. Olha o motorista. Deu uma pegada em algum lugar. O carrinho está inteirinho, galera. Ele não é grale, né? Acho que o cara deu uma comida aqui no... No meio-fio aí. Muita coisa aí já pegou. O carro está sujão. Deixa eu ver. Olha a tapinha do ataque. Ela está sujão. É de mistura lá. Isso aqui eu quero que seja da bateria. Isso aqui, ó. Se eu for rodar... Se eu for rodar no carro, não sei ainda. Não me decidi. Uma furadeira com... Uma broca de palha de aço, ó. Vem passando aqui. Lixa essa craca toda aqui, ó. Dá um... Deixa um brinco. Aqui. Isso aqui dentro também. Você lava aqui. Desmonta direitinho. Olha. E aproveita e já manda olhar se tem folga no cubo. Essas coisinhas. Não que é de folgar nesses negócinhos pequenos. Pô, tem que apertar aquilo ali em cima. Tem que apertar aquilo ali em cima. Mas eu acho que aquilo ali, se for mexer, vai quebrar. Entendeu? Aqui alguém já adaptou o LED, né? Só que esses LEDs aqui, galera. Ele está interferindo lá no painel. Fica aparecendo lá no painel como se estivesse queimado. Mas não está, não. Está piscando, não, não. Vou botar um slidezinho. O carrinho é esse, galera. A primeira vez que eu entro num micrinho desse, meu bus. Tem um detalhezinho aqui. Isso aqui com certeza está entrando água. Falar, mas por onde? Pela vedação dessa tampa aqui. Essas vedações daqui, ó. Do lado de fora. Ela resseca. Entra água acumulando isso aqui. E apodrece aí tudo molhado. Isso aqui é mocha de molhado. Você vê que no fundo não tem. Por que que não tem? No fundo aqui, isso aqui é o desgaste mesmo. Mas na verdade, acho que isso aqui também tomou água. Por onde que entrou a água? Ou pelo exaustor, como sempre entra. Muita gente insola isso aqui. Ou pela aqui, pelas vedações do ar. Esse negócio aqui, o som é tempo a todo mundo. Estou deixando a linha traseira. O carro está sujão, galera. Está sujão, sujão mesmo. O trampo dele é frigorífico. Aquele rapaz que você viu lá é de Milso. Ele é o dono daquele escolar que tinha lá no parque da prefeitura. Que um inscrito comentou. Pô, tinha um ônibus lá com muito estiloso. Pá, aquele que é o dono, galera. Esse rapazinho do banco rebaixado. E se for rodar esse aqui, eu vou baixar esse banco. Tirar essa manopla horrível. Cara, tem um bocado de modificação aqui. Dá pra deixar esse micro-ônibus nos trinques. Mas vamos ver aí. Vou desenrolar lá do caminhão. Se o rapaz demorar muito lá com o carro na oficina, eu vou dizer, irmão, eu arrumei o trampo. E vou vir aqui com o dono desse micro aqui. Que eu não aguento ficar parado, galera. Eu só gosto de trabalhar. Entendeu? E aí eu tô tomando um chá. Falar, mas você não tá recebendo dinheiro? Eu digo, tô, galera. Mas eu só ganho nas comissões. Porque assim, é carteira assinada? É. Mas quando eu peguei o caminhão... Não, antes de pegar o caminhão, eu fui lá, conversei com ele, os trâmites, tudo de legal. Ele fez um... Andou comigo no carro pra ver a condução. Só que ainda não assinou a carteira porque eu não estou trabalhando. Mas ele tá me pagando uma comissão, uma diária. Entendeu? Uma diária. Um valor em diária. Então, todo dia, chega um pix lá na minha conta. Pela espera. Só que é aquela coisa. Eu não aguento ficar parado, galera. Eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então assim, tô aqui fazendo uns dias até... Até a... Acho que até segunda... Até terça-feira eu tô aqui com esse carrinho. Vamos ver lá o desenrolar lá com o caminhão. E aí eu vou deixando vocês cientes. Mas o carrinho tá aí, galera. O que vocês acham aí do Thunder? Tira essa chave aqui, que senão acaba esquecendo isso aqui. Não aperta não. Só se liga o painel. Eu só me bati um pouquinho com essa marcha dele. A do Mercedes não é justa. A desse carrinho é mais justa ainda aqui. Chavinha de ignição. As chaves de carroceria. As chavinhas da carroceria. De abrir as malas da carroceria. E aqui de ligar o veículo. Tá igual a minha comba. Era uma chave pra cada coisa. Era uma chave pra cada dia da semana. Mas é isso, galera. Foi um videozinho rápido aí. Gravei pra vocês, assim. Pra não ficar. Eu não tô conseguindo editar tudo direito, galera. Porque... Eu tô morando aqui. E meu computador tá na casa de minha mãe. Então, se eu puder editar bem, eu tenho que ir lá. E eu não tô tendo tempo. Porque eu tenho trabalho. E tenho que... Vim pra casa. Mas é isso. Finalizar o vídeo pra vocês aqui. Um abraço a todos que acompanham aí. Me falam o que vocês acharam do carrinho. Só não gostei que esse aqui não regula o volante. Igual os outros agrales. Mas é um carrinho legal. Entendeu? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí. Tudo de bom. E essas coisinhas assim, ó. Se eu for ficar, vocês já vão ver. Eu vou gravar vídeo de tudo pra vocês, ó. Esses detalhinhos. O dono falou que talvez possa botar o ar pra funcionar. Entendeu? Então, assim. Vamos deixar esse carro no brinque se a gente vier pra cá. Valeu? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos que acompanham o canal. E tudo de bom. E tudo de bom.